Oi, olha lá os bebês. Ai, que graça. Ai, os bebês. Acho que nasceram dois. Dois? Ai, que gracinha. É hora de tratar dos gansos e das galinhas na chácara da dona Santa e do seu Pedro, em Lins. A alface é plantada aqui mesmo, no quintal. Esse é o velho, esse é o mais velho da casa. Eles nasceram na roça, casaram e se mudaram para a cidade quando os filhos estavam grandes. Agora, aposentados, compraram esta propriedade de pouco mais de dois hectares para morar e fazer renda. Começamos a trabalhar, plantar horta, foi gostando, foi crescendo um pouquinho e a gente começou a vender. Aí a gente criou o gosto de vender e ter a produção, né? O que tem para colher hoje? Hoje nós temos giló, quiabo, alface. Vamos lá então? Vamos. A horta é farta, tem de tudo um pouco. De alguns anos para cá, quando eles começaram a sentir dificuldade para plantar e colher na terra, decidiram investir na horta suspensa de hortaliças e maçarias. O negócio deu certo. E se tornou mais rentável. Substituíram a terra por areia. Faz uma face mais bonita, mais suave, sem perca nenhuma, também dá uns 5% de perco máximo. Vocês tiveram que gastar muito para poder fazer, construir as bancadas, construir toda essa estrutura aqui? Média de uns 5, 6 mil reais cada uma. Como que é que funciona aqui? Aqui vai a lona, depois nós põemos essa pedra lá. Tem pedrinha aqui embaixo. Tem a pedra embaixo, né? Que faz a filtração da água, o gotejo, né? E a telha, né? É a telha. Embaixo de tudo é uma telha. É uma telha, absolutamente. Embaixo tem uma telha, ó. E aqui é só areia pura ou tem outro material? Não, só areia pura. Só areia. Areia grossa, né? Aqui eles não desperdiçam nada. A água que sobra das bancadas, água em excesso, cai nessa caixa aqui, aí passa pela tubulação, vai para um reservatório e essa água que fica acumulada no reservatório, eles usam para irrigar a plantação de novo. O sistema é por gotejamento e o principal adubo é o esterco de galinha. Aqui, dona Santa, tem uma plantação de brócolis. É, couve e manteiga. Couve e manteiga. E aqui está um dos segredinhos da horta dela, que ela estava me contando. Isso aqui é coentro? É, coentro. A gente plantou. Estava tendo muita praga aqui nessa região, porque estava atacando o brócolis e a couve, né? Aí a gente plantou no meio os pés de coentro, porque o cheiro, tem bicho que não gosta do cheiro do coentro. O cheiro é forte. Aí o cheiro dele é forte, aí acaba espantando a praga. Dona Santa e seu Pedro vendem tudo o que plantam em feiras na cidade de Lins e também fornecem para a merenda escolar do município. Eles já estão ampliando as bancadas para aumentar a produção. A horta também é a principal fonte de renda do Alex e da Renata. Filho de agricultores, o Alex pegou gosto pelo campo desde criança. Faz o cultivo em estufa. A horta fica na chácara do casal. Já tem 10 anos que eu estou dedicando aqui e eu casei há 8 com a minha esposa e ela ingressou na horta também. E o que vocês plantam? Alface, que eu estou vendo, cebolinha? Aqui a gente tem alface, cebolinha e em geral hortaliça. Eu tenho rúcula em outra área, tenho coentro, rabanete, couve, couve-flor, brócolis. Eles abastecem escolas, supermercados. E a gente tem uma carteira de clientes do delivery também. Eles fazem o pedido e a gente entrega depois o que eles solicitarem. Para montar a estrutura... Essa estufa foi feita 7 anos atrás. Na época só a estrutura foi 28 mil. Aí a irrigação foi a parte, mas também na época saiu em torno de mil reais. Mas eu estou fazendo investimento com irrigação em outras áreas e não sai por menos de 3 mil reais. Cada pedaço, cada mais ou menos 600 metros quadrados. É da terra que eles tiram o sustento, pagam a faculdade da Renata e fazem uma reserva para as viagens da família. Criada no campo, a Vera voltou às raízes há mais de duas décadas. Ela e o marido compraram esta propriedade em Lins e começaram a plantar hortaliças. Eu criei meus filhos, tudo, né? Se formaram. Se formaram, os três formados. E meu marido é professor, só que aí chega uma certa época da vida dele que ele quis parar e voltar para o campo. Além de fazer a feira do produtor, nós temos os supermercados que a gente entrega. Tem restaurantes, tem venda direta também que a gente faz. Então, é assim, de tudo um pouco, né? Tudo que a gente tem, até frutas de época, como agora tem bastante tamarim, de tudo, a gente leva tudo para venda. E tudo tem saída, né, Thaís? A Vera também planta mandioca, cria peixes e porcos. As verduras que não estão bonitas para vender alimentam os animais. Na horta, quem orienta o casal é o Rafael, um dos filhos, formado em agronomia. Há seis meses, ele decidiu colocar essas lonas na lavoura. Uma estratégia que deu certo. Melhorou a qualidade das verduras, não está crescendo mais mato. A temperatura, esses dias muito quentes que a gente está vivendo, né? Melhora muito, fica úmido, mantém a umidade, mantém fresco embaixo. As raízes ficam frescas. Parte do adubo, a família recebe da prefeitura. São galhos e folhas de podas que são trituradas. Água da Lagoa dos Peixes, rica em nutrientes e riga a lavoura. Bom, como hoje é dia de feira, é hora de terminar de carregar a carreta e partir para mais um dia de trabalho. Hoje eu estou levando leguminosas, né? Vagem, cabotiã, abobrinha, cenoura, bucurraba. Então, boa feira! Tchau, obrigada, viu?